Hoje em dia, manter a atenção e o foco em algo por muito tempo é um desafio, ainda mais para a nossa geração que adora respostas rápidas. Que atire a primeira pedra quem nunca acelerou um áudio no WhatsApp ou um vídeo aqui mesmo no YouTube. E bom, dentro da sala de aula não é diferente. Hoje em dia, o aluno não consegue mais ouvir de forma passiva tudo aquilo que o professor tem a dizer. E é exatamente sobre isso que vamos falar no episódio de hoje do O Conhecimento é Show. Vem comigo! Você já ouviu falar na metodologia ativa? Nela, o estudante é protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. E para ficar um pouco mais claro, eu vou te dar um exemplo. Durante a semana de provas, é comum a gente notar a galera se reunindo para estudar junto. E é bem bacana perceber que em muitos casos existe um estudante ou um colega que consegue ajudar os demais explicando super bem aquela matéria. Acredite, naquele momento ele está exercendo a metodologia ativa porque ele acaba absorvendo o conteúdo enquanto explica para os colegas. Em poucas palavras, a metodologia ativa é o áudio de aprender ensinando. Esse foi apenas um exemplo do dia a dia. Mas saibam que existem diversos tipos de metodologias ativas por aí. Por isso, eu trouxe vocês hoje aqui na sala beta no Campus 1 da União Oeste de Presidente Prudente para mostrar o que os estudantes acabam descobrindo por aqui. Nesse ambiente, os alunos colocam em prática diversas metodologias com o auxílio de tecnologias de ponta. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu quero começar falando da metodologia da gamificação. Aqui, ela pode ser aplicada por meio de mesas interativas, como é o caso dessa daqui que eu estou usando. Nesse caso, o professor entra em contato com os designers da instituição, passa o tema da aula e os jogos são desenvolvidos. E é dessa forma que o aluno consegue aprender de uma forma muito mais dinâmica e interativa. Um dos jogos mais famosos por aqui é o Show do Milhão, com perguntas personalizadas de acordo com a necessidade de cada curso. O legal é que a galera se envolve mesmo. Rolam até competições por aqui. Outra metodologia que os alunos também encontram nesse espaço é baseada em problemas. No caso do curso de medicina, por exemplo, o professor seleciona casos clínicos e distribui entre os grupos da sala. Dessa forma, os estudantes discutem os casos e encontram soluções para os problemas dos pacientes. Depois, a máquina faz um sorteio entre os grupos e cada um deles apresenta suas conclusões. Além dos recursos da sala beta que eu acabei de mostrar para vocês, a Unoeste conta também com o metaverso, que é um ambiente virtual em que os alunos se reúnem para fazer atividades específicas do curso, como é o caso de alguns procedimentos, por exemplo. Assim, fica super fácil absorver aquele conteúdo que é um pouquinho mais complexo. Você já ouviu falar na pirâmide de William Glasser? Ele foi um psiquiatra americano que, através de seus estudos, chegou à conclusão de que, quando lemos algo, retemos apenas 10% do conteúdo. Porém, quando a gente explica sobre esse tema, o nosso aprendizado sobe para 95%. Ou seja, quanto mais a gente está inserido no processo de aprendizagem, maior é o nosso domínio sobre aquela temática. Acho que agora ficou claro a importância dessa metodologia, não é mesmo? E aí vai a dica de milhões. Aproveite tudo o que a sua universidade tem a oferecer, inclusive recursos e outras metodologias. Elas vão fazer de você um profissional excelente. Que tal agendar uma visitinha aqui na Sala Beta da Unoeste e conhecer tudo isso de perto? Tenho certeza que você vai se apaixonar. O link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos, comentar aqui embaixo e deixar aquele like essencial. Te vejo no próximo O Conhecimento é Show. Até lá!